Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. E hoje eu estou aqui com pedras, porque hoje eu vou mostrar para vocês como nós separamos nossas pedras para venda. Eu estou aqui com as pedras em bruto, do jeito que chegaram da natureza. Já estou lavando a maioria delas. Essas são as pedras que a gente pegou, inclusive mostramos no último vídeo, lá na serra. Essas são imagens lá do dia que a gente pegou essas pedras. Inclusive está no vídeo anterior, eu vou deixar o link aí, para você ver aonde nós pegamos essas pedras. Qual foi o local, qual é o tipo de solo que tem lá. Então a gente recolhe essas pedras lá e depois traz para casa para lavar e ver tudo o que veio. Então aqui estão as pedras que a gente pegou. A gente precisa agora separar essas pedras. Olha só, essas pedras aqui menores. Eu preciso separar essas pedras. Olha só que coloração bacana. Olha essa outra aqui. Quando vem um material assim, pessoal, nem sempre tudo que está aqui aproveita. Algumas pedras daqui a gente precisa eliminar porque elas não vão servir ou porque tem uma coloração mais feia, menos interessante. Ou então porque é alguma casca, alguma camada que não vai servir para aproveitar para um polimento, por exemplo. A gente precisa remover tudo isso. Então eu vou mostrar como a gente vai fazendo para poder remover essas imperfeições e separar em pedras por tamanho. Então pessoal, aqui estou eu. Eu preciso bater com esse martelinho aqui, que é um parafuso improvisado, que eu vou batendo na pedra. E aí eu vou quebrando essas quininhas da pedra aqui. Eu vou batendo e vou meio que já quebrando, dando uma forma para ela, para eliminar as partes ruins e vendo se essa é uma pedra que aproveita. Principalmente com foco na lapidação. Eu uso esse balde porque os estilhaços caem no balde e evita que voe alguma coisa em mim. Mas eu estou utilizando óculos de proteção também. E olha só as pedras. Algumas a gente vai quebrando e já começa a revelar as cores, olha só. Nem sempre as cores estão bem invisíveis. Olha só essa outra aqui também. Ah, era bem bonito esse tom de amarelo. Tem cores bem vivas. Esse amarelo, esse branco, todas essas cores misturadas aqui é uma madeira petrificada em ágata. Olha só que pedra bonita essa daqui. Então a gente precisa ir quebrando e separando. É um trabalho legal. E olha só, vai revelando as cores. É bem relaxante, é bem desestressante fazer esse tipo de trabalho. E principalmente quando revela as belezas das pedras. A gente vai visualizando cada uma delas. Olha, eu vou separando pedras assim, mais ou menos. Olha, essa daqui já daria para lapidar. Essa maior dá para serrar. Fazer duas peças, por exemplo. Então o foco principal é a lapidação. Olha essa pedra aqui, pessoal. Que interessante. Olha essa cor aqui. Olha que legal isso aqui. Olha essa cor que ela revelou por dentro. Esse tipo de jaspe aqui. Ele tinha uma casca por fora, meio avermelhada. Mas quando revela, eu achei que tem desenhos dentro. Eu nunca ia ver isso se eu não quebrasse a pedra. A gente quebra com jeito para aproveitar. Olha, agora eu tenho dois pedaços que dá para aproveitar. Aí eu vou separando ali. Algumas outras pedras. Menores. Sempre olhando com cuidadinho e separando os que aproveitam. Então, olha só. Aí eu vou juntando aqui os partezinhos menores. Mais ou menos separando por tamanhos, por qualidade. E eu vou juntando aqui. Então, pessoal. Depois de um pouco de tempo. Já está aqui tudo separado. Olha só. Depois de mais ou menos uma hora que eu fiquei aqui. Já terminei de separar todas as pedras. E vou mostrar para vocês como ficaram agora. Aqui eu tenho os maiores. Que eu deixei em tamanhos maiores mesmo. E essas aqui. Diminuiu bastante. Vocês viram que o balde lá ficou cheio de cascalho. Mas agora eu tenho pedrinhas. Meio que padronizadas. E olha só que coloração bonita que fica essas pedras. Agora já fica mais fácil de separar para a venda. Eu ainda posso fazer uma segunda separação. Que é por couro. Então, por tamanho. Por tamanho. Por tipos. Mas eu gosto de deixar assim. Para as pessoas terem variedade. Olha só que legal. Olha só daqui que legal as cores. Elas já vão praticamente em um tamanho favorável para lapidar. E é uma pedra que tem certeza que vai ter um bom resultado. Essas outras pedras aqui. Já são as pedras maiores. Olha só que legal. Essa aqui daria para serrar no meio. Fazer duas. Essas pedras aqui o pessoal também gosta. Para coleção. Para colecionadores. Que querem guardar a pedra. Querem ter uma pedra dessa em casa. Ou pessoal que esotérico. Que gosta das energias das pedras. Também quer ter uma variedade. Quer ter uma pedra um pouco maior. Ou então quer fazer um trabalho de lapidação maior também. Não quer lapidar um pingente. Quer fazer uma lapidação especial. Ou fazer alguma forma com essas pedras. Uma esfera. Entre outras coisas também. Então tem que ter também as pedras maiores. É mais difícil separar essas pedras maiores com uma qualidade boa para lapidação. Mas mesmo nessas maiores eu já removi com cuidadinho todas as partezinhas que não aproveita. Que são cascas, sujeira. Partezinhas que não vai aproveitar para lapidar. Então pessoal. Algumas pedrinhas também saem assim. Esses pequenos cascalhos. Eu junto tudo também. Olha só que bonitas esses daqui. Alguns aproveitam para lapidar. Outros não. Mas muitos até dá para fazer pingente assim mesmo. Em bruto. Fica muito bonito. E outros tipos de artesanato também. Então aqui estão as pedras grandes. Aqui estão as pedras pequenas e médias. E o que eu faço com isso? Olha só onde eu coloco elas. Isso daqui é uma lona. Aqui eu comprei uma lona branca. E eu coloco elas aqui em cima. Dá uma olhada como já vai mudar a imagem dessas pedras. Fiquem só olhando. Olha só. Ajustei o foco do celular. Eu estou aqui do lado de fora. Aqui está nublado o dia. Não está no meio do sol. Mas também está na claridade total. E olha só como já dá um destaque para essas pedras. Essa lona branca é para dar o destaque. Porque a partir daqui. É onde a gente vai fazer as fotos para poder divulgar. Tanto no Mercado Livre, Facebook. Qualquer outro meio de vender essas pedras. Você consegue ver? Porque pedras de qualidade, com cores. Já tudo separado. Essas menores. Geralmente vão para a lapidação. Olha só o exemplo de lapidação. Delas quando são trabalhadas. Então essas menores vão para fazer trabalhos. De lapidação. Que ficam coloridas. Bem bonitas. E já facilita bastante fazer vários trabalhos. Lapidação em vários tamanhos. Em várias formas também. Essas maiores também podem ser lapidadas. E também podem virar peças. Como eu disse. De coleção. Separar em lotes maiores. Para o pessoal esotérico. O pessoal que só quer guardar uma pedrinha em casa mesmo. Porque acha bonito. Gosta da coloração dela. Então assim pessoal. Vocês verem que é um processo. A gente foi buscar. As pedras na zona rural. Depois a gente já separou lá. Algumas. Trouxe. Tivemos que quebrar. Todas elas. Separar as peças que aproveitam. Separar por tamanho. Separar. Por tipos. E a gente coloca aqui. Para poder fazer boas fotos. Para depois divulgar o material. Isso valoriza o material. E também quem compra essas pedras. Acaba vendo. Exatamente o que está comprando. E consegue saber. Que vai aproveitar aquele material. De alguma forma. Não vai desperdiçar. Saber que tem aproveito. Então fica a dica aí. Para você. Que também tem alguma pedrinha. Que quer acabar vendendo. Quer fazer disso um negócio. Tem que ter todo esse trabalho. Tem que ter todo esse cuidado. Para entregar. Um material com qualidade melhor. Isso mesmo. Ser uma pedrinha simples. Que você tem aí. Você pode fazer a mesma coisa. Então pessoal. Esse é o método. Esse é o processo. Que nós separamos. Nossas pedras para venda. Se você ficou com alguma dúvida. Em relação a esse assunto. Sobre venda de pedras. Como separar as pedras para venda. Vai deixando aí nos comentários. Para eu poder fazer mais vídeos. Sobre esse tema. Para ajudar vocês. Então pessoal. Por enquanto é só. Valeu. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.